Ei, Dudanoni! Dudanoni, cuida que aqui só sai dinheiro falso, viu? Bora, banana podre! Eu quero duas palmas, pera! Se tiver um almoço na ponta... Banana podre, eu quero duas palmas! Aquela vasilha de margarina! Duas palmas! Bate duas palmas pra ele! Bate duas palmas pra ele! Esse dinheiro é negro, mas é deliberado! Toma pra você! Toma pra você! Esse aqui é um do dinheiro, ó! Não mulega muito não, viu? Olha aqui! Vem até um dolo agora, irmão! Não mulega muito não pra banana não soltar da palma, viu? Tem um tema de mim! Tu falou que não tinha chegado o bolo, chegou o bolo! Ei! Bate um parabéns pra ele! Tá prendendo a banana podre aqui, ó! Dá uma palma pra ele! A banana podre! Cuidado nesse aqui, que esse é esperto! E pra trás é melhor de pegar aí, gente! Aqui tá muito bateria! É, a banana tá melhor! É, a banana tá melhor, viu? Só não pode a mulega de nada! Mais safado que tem é esse aqui!